Tem 10 processos, 48.500, 8.28, 2010, 33. Recurso administrativo interposto pela empresa hidroelétrica Médio Norte Limitada, em face do despacho 3.728 de 2011, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Salto do Sapo para Recife. Diretor relator, doutor André Peptoni. Esse é um processo que estava presente no julgamento passado. Eu retomo aqui ao colegiado para novamente ser apreciado. E devido à importância dos fatos, vou ler novamente o relatório para que todos tenham presente a sequência dos fatos que irão julgar. Em 25 de janeiro de 2010, a empresa hidroelétrica Médio Norte Limitada protocolizou solicitação de registro ativo para a elaboração do projeto da PCH Salto do Sapo para Recife, com potência estimada de 9,11 MW, situada no Rio Sapo, Estado do Mato Grosso. Mediante o despacho 1974 de julho de 2010, a SGH deferiu o pleito de registro ativo e estabeleceu o dia 9 de setembro de 2011 como o prazo final para a entrega do respectivo projeto básico. No prazo regulamentar, não houve formalização de outros pedidos de registro ativo para o mesmo aproveitamento. Portanto, continua concorrendo aqui somente a empresa hidroelétrica Médio Norte Limitada. Em 22 de agosto de 2011, o agente protocolou pedido de prorrogação por mais 180 dias do prazo para entrega dos estudos, apresentando como justificativa as seguintes alegações, dificuldades dadas ao processo de asseramento do rio, presença de cavernas com necessidade de novos serviços de topografia e investigação geológica e geotécnica e dificuldade de contratação de empresas de investigação em função da precariedade do acesso ao local do empreendimento. Após a análise das razões apresentadas, a SGH, mediante o despacho 3728 de 2011, considerou a justificativa não aderente aos pressupostos estabelecidos pelo parágrafo 4º, art. 3º da Resolução Normativa 343, de 2008, e, consequentemente, indeferiu o pleito de prorrogação do prazo e transferiu o registro para a condição de inativo. Em 24 de outubro de 2011, a Hidroelétrica Médio Norte protocolizou o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face ao despacho supra, requerendo a sua renovação e manutenção do registro para a elaboração do projeto básico da PCH Salto do Sapo-Parecis na condição de ativo. Em 14 de dezembro de 2011, mediante a nota técnica 539, a SGH analisou o recurso apresentado, ratificou a decisão exarada pelo despacho 3728 e encaminhou os autos à deliberação da diretoria colegiada. Em 17 de janeiro de 2011, para aprofundar a discussão acerca das alegações apresentadas pelo representante da Hidroelétrica Médio Norte Limitada em sua sustentação oral, retirei o processo da pauta da primeira reunião pública ordinária da diretoria. Em 17 de janeiro de 2012, é o relatório. Ok, passo à leitura do voto. Inicialmente, cabe destacar que o recurso atende aos critérios de admissibilidade estabelecidos no artigo 43 da Resolução Normativa 273, de 2007, razão pela qual dele conheço. No mérito, alega a recorrente, resumidamente, que durante o levantamento de campo foi identificado área de extensa vossoroca, o que ensejou o estudo de alternativas, que teria sido identificada a presença de uma extensa caverna a qual necessita de estudos específicos, e que a presença de condições meteorológicas desfavoráveis durante os trabalhos de topografia, com ocorrência de queimadas típicas da região, e de condições precárias de acesso aos locais dos sítios do barramento e do sítio da casa de força, bem como a complexidade geológica do projeto. A SGH, em juízo de reconsideração, entendeu por bem manter o despacho 3.728, de 2011, hora recorrido, haja vista não vislumbrar nos argumentos apresentados pela recorrente a demonstração da ocorrência de caso fortuito ou força maior, ou ainda, de eventos provocados por ato do poder público. Com efeito, conforme consignado pela SGH em sua nota técnica 539, de 2011, ao solicitar e receber o registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH Salto do Sapo Parecis, a recorrente assume determinadas obrigações, dentre as quais a de desenvolver os estudos dentro do prazo de 14 meses, previsto no parágrafo 4º do art. 3º da Resolução 343, de 2008. Portanto, deve a recorrente arcar com o risco e a responsabilidade por eventuais atrasos, salvo aqueles decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ou ainda, nos casos provocados por ato do poder público, conforme, aliás, previsto na própria Resolução. Ainda na linha adotada pela SGH, devo reconhecer que, para a caracterização do caso fortuito ou de força maior, é necessário a verificação de fato ou ocorrência imprevisível, ou de difícil previsão que gera um ou mais efeito ou consequências inevitáveis. No caso dos autos, é exigida a imprevisibilidade do evento, levando à impossibilidade da recorrente de evitar ou impedir o atraso na elaboração dos projetos com a qual se comprometeu. Dessa maneira, os eventos alegados são condições absolutamente previsíveis, já que chuvas e queimadas têm ciclos amplamente desconhecidos, tanto que a própria recorrente as classifica como típicas da região. Não há comprovação nos autos de que a vossa oroca tenha surgido após ou durante a realização do projeto, e que a própria recorrente afirma que essa formação geológica, verificada em outros sítios de PCH na mesma região, tenha acarretado dificuldades construtivas em diversos empreendimentos, e, portanto, não caracteriza um caso fortuito ou de força maior, mas, ao contrário, são condições usualmente enfrentadas pelos interessados na elaboração de estudo de inventário viabilidade ao projeto básico. Nada obstante, é necessário e até mesmo prudente reconhecer que a identificação de extensa caverna na escarpa lateral adjacente ao local de implantação da câmara de carga exige a realização de estudos específicos, de forma a ser avaliar adequadamente sua influência sobre o conjunto das obras previstas. A recorrente informa, em seu pedido de prorrogação, que a identificação da caverna exigiria novos serviços de topografia e investigações geológicas e geotécnicas, observado no recurso interposto que encontrava-se em execução o levantamento topográfico das dimensões e posição exata da caverna. Nessa linha, considero razoável destacar que, em sustentação oral promovida em 17 de janeiro, o representante da recorrente apresentou as figuras 1 e 2 abaixo, que demonstram o arranjo do projeto da PCH Salto do Paracis, antes e depois da realização dos estudos necessários à devida identificação da caverna. Então, senhores diretores, a figura 1 apresenta o arranjo do empreendimento, o arranjo da PCH, inicialmente elaborado, e depois está também colocado nesse desenho, está alocada aí a caverna. Então, conforme podemos observar, o arranjo do empreendimento, mais precisamente a tomada d'água, ela fica numa área que está sobre a caverna. E, devido à identificação da caverna, foi necessário a empresa reformular o arranjo do empreendimento, de modo a livrar as estruturas da área da caverna, que é o que pode ser visto na figura 2. A análise das figuras acima permite facilmente verificar, não apenas a localização da caverna identificada, bem abaixo da tomada d'água do arranjo inicial, mas também o novo arranjo do empreendimento, estando reposicionada a localização da tomada d'água e do canal de adução, visando sua alocação de maneira a fundação das estruturas não interferirem com a caverna, e, consequentemente, garantindo a segurança do aproveitamento do potencial hidráulico. Dessa maneira, conquanto a existência de caverna, a rigor, não caracterize caso fortuito ou força maior, penso que a complexidade que tal fenômeno geológico-geotécnico impõe aos estudos é fator suficiente, diante de suas peculiaridades, para que essa diretoria colegiada, na linha de casos semelhantes, afaste a aplicação literal do parágrafo 4º do art. 3º da Resolução 343, de 2008, e defira a prorrogação de prazo, conforme solicitado pela recorrente. É que a instrução processual, ela não pode ficar alheia à realidade, nem se divorciar do bom senso, devendo a sua interpretação e aplicação se é realizada com razoabilidade, fazendo-se o uso da experiência, atentando-se para a realidade dos fatos e as peculiaridades de cada caso. É sabido que os fatores ou condicionantes geológicos exercem grande influência nos métodos construtivos e na estabilidade das escavações. As feições geológicas desempenham um papel importante no estudo e na segurança dos empreendimentos que envolvem escavação, como no caso, em apreço. E o adequado conhecimento dos condicionantes geológicos é imprecedível ao projeto do sistema de suporte, monitoramento e operação das estruturas. O sucesso das obras de escavação passa pela exatidão das investigações geológicas e geotécnicas e pelo bom conhecimento da geologia da área em questão. Além das características fisico-químicas dos materiais a serem escavados, torna-se necessário também o conhecimento das características geomecânicas para a boa adequação das estruturas de suporte projetada e a perfeita interação do maciço rochoso com a estrutura. Ou seja, seus diretores, não tem como se alocar uma estrutura em uma área sobre uma caverna. A engenharia é até possível, mas o custo disso é extremamente elevado. A realização dos estudos de topografia e investigação geológica e geotécnicas, no caso em tela, identificou a presença de caverna, tornando necessários estudos adicionais para determinar a dimensão e a posição exata da caverna em sítio onde se pretende implantar estruturas de empreendimento hidrelétrico. Tal fenômeno traz complexidade adicional ao projeto, o que, no caso em tela, implicou na mudança do arranjo do empreendimento, exigindo prazo compatível com a complexidade e responsabilidade. Assim, foi solicitada uma prorrogação de prazo de 180 dias, que considero razoável e compatível com os estudos a serem desenvolvidos. Dessa forma, embora a SGH possua competência para avaliar pedidos de prorrogação de prazo para a elaboração de projetos básicos, não poderia mesmo a área técnica, quando dá a prática de tal ato, afastar a aplicação da resolução 343 de 2008, visto que tal decisão encontra-se dentro da competência originárias e não delegadas da diretoria colegiada. Exatamente nesse sentido, já se manifestou a Procuradoria-Geral da ANEL, mediante o parecer 840 de 2010, exarado em caso análogo ao presente. Por oportuno, observo que a garantia de registro apresentada pela Hidroelétrica Médio Norte Limitada, está na folha 35 dos autos, encontra-se já vencida, desde 11 de janeiro de 2012, razão pela qual a prorrogação de prazo que ora entendo cabível e a consequente reativação do registro devem ser condicionadas à reapresentação ou renovação da referida garantia de documento, de registro. Por fim, destaco que não existem outros concorrentes para o aproveitamento em questão. Passo à leitura do dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48500-000828-2010-33, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela empresa Hidroelétrica Médio Norte Limitada, em face do despacho 3728-2011, expedido pela SGH, para deferir a prorrogação do prazo para apresentação do projeto básico da PCH Salto do Sapo-Parecis, localizado no Rio Sapo, sub-Bacia 66, no Estado do Mato Grosso, para o dia 18 de fevereiro de 2012. E reestabelecer o registro para elaboração do projeto básico da PCH Salto do Sapo-Parecis para condição de ativo, devendo à recorrente, como condição de eficácia reapresentar ou renovar a garantia de registro em até 15 dias, contado da publicação dessa decisão. Cabe aqui fazer um comentário que no dia de ontem recebi ofício contendo a renovação da garantia. Entretanto, o documento que renova a garantia de um banco oficial precisa ser analisado porque em que pese toda a documentação e ofício está na linha da renovação da garantia, no documento formal existe uma imprecisão de data e acredito que deva ser ajustado para que a garantia de fato tenha validade. De fato, a instituição demonstra que vai prorrogar a garantia em mil e poucos dias a partir de agora. Só que, ao concluir, ela fala que a garantia é válida até o final de 2011. Está nisso lá que é um erro formal, mas que precisa ser ajustado para que tenha eficácia. É o voto. O que é em discussão? Esse, para mim, é um caso que eu achava até que eu não conseguia entender esse entendimento jurídico do conceito de casos fortuitos, mas que a própria área poderia fazer que, para mim, esse é efetivamente um caso fortuito. o André colocou muito na visão de que o seguinte, isso poderia ser conhecido, mas, na verdade, foi no aprofundamento dos estudos, chegou lá e descobriu um monstro de uma caverna lá. Eu não consigo entender sem o conceito jurídico que, para mim, isso deveria ser um caso de casos fortuitos mesmo, você vai ter que refazer esses estudos e adequar, e a própria área entendia que já podia até ter feito isso. E tem só um mais aspecto que a gente acabou discutindo até um pouco isso ontem, que eu acho que, por exemplo, essa questão da própria resolução nossa, como está tendo diversos casos desses, e onde que há uma retirada, colocada em nativo alguns registros desses, e há o recurso, acaba que não tem essa previsão, e isso cria uma situação que, se às vezes não tem nenhum outro concorrente, isso já abre imediatamente para solicitação de registrativo para um outro, um agente qualquer. Então, os agentes têm solicitado para a gente, por exemplo, efeito suspensivo, e eu tenho dados exatamente em função dessa existência, desse risco, que no mínimo daria um trabalho danado para a gente, se no caso, um caso como esse, por exemplo, que a diretoria acaba, se a gente votar seguindo o relator, reconsidere aquilo ali, volte o registro para o ativo, já causaria uma confusão com outro agente que já pediu um registro nisso aí. Talvez, fazer de uma forma mais expressa uma modificação da nossa resolução, caso a gente que há um recurso quanto a uma decisão dessa, enquanto não tiver o julgamento pela diretoria, não, 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 exatamente, se a gente tiver, isso vira um efeito suspensivo, não tem nenhum outro registro, não aceitar nenhuma situação de registro enquanto não tem o julgamento pela diretoria. Doutor Nelson, eu estou explorando isso, não abrir a janela enquanto não tem esse julgamento do projeto. a gente está explorando essa discussão no item 8 da pauta, que seria o primeiro processo de PCH, e houve uma inversão. Eu falo assim, não, podia ter botado assim, podia ter um prazo lá, talvez, né? A gente poderia guardar para colocar esse encaminhamento no item 8, ao invés de tratar no âmbito desse processo. Eu só farei uma observação, Nelson. Ah, no item 8, que é um assunto semelhante, né? Houve uma inversão aqui da pauta, esse 8 em 10? Eu só farei uma observação que, pelo que eu entendi do encaminhamento do doutor André, não é relevante para o encaminhamento que ele propõe, mas, assim, eu entendo que esse caso não está presente no caso fortuito, não. Não, porque o que aconteceu aqui foi a descoberta da caverna. A caverna já estava lá. Então, aí... Não, não é caso fortuito para o Moisés? Não, aí foi... Quer dizer, volto a dizer, não, 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 talvez não seja nem necessária aprofundar essa discussão porque ela não é relevante para a deliberação. Esse é o entendimento que está externado até no voto. Não, pois é, por isso que eu estou falando, eu tenho o entendimento aliado com o que o doutor André coloca, que aqui o que não foi foi identificado, talvez a investigação não foi exaustiva o suficiente para identificar a existência da caverna. Agora, se tiver surgido a... Quer dizer, não existia a caverna e depois surgiu a caverna, mas, sim, né? Mas, assim, não identificar e não... o estudo não... a empresa não ter conhecimento da existência, eu, particularmente, acho que isso não é caso fortuito, não. É, eu também acho que não é caso fortuito que aconteceu o seguinte, a empresa começou a fazer o projeto, implantou o arranjo e já no prazo próximo a entregar o projeto, identificou e precisou e alocou a caverna, o que implicou em mudança no arranjo. E aí, pleiteou 180 dias, que é mais que razoável diante da dificuldade encontrada para alterar o seu projeto. Ok, não vou entrar nesse debate. Não precisa, né? Só destacar que na literalidade do Código Civil, o evento previsível pode ser caracterizado como caso fortuito de força maior, desde que ele seja de consequências incalculáveis e gere uma noerosidade excessiva. Então, até o evento previsível, se as suas consequências forem imprevisíveis e incalculáveis, ele pode ser caracterizado na literalidade do Código Civil como caso fortuito de força maior. De fato, existe uma percepção, o Dr. Tomásio bem esclarece, existe uma percepção de que o caso fortuito de força maior é sempre um fato superveniente. Em regra, é isso que acontece. Mas, num caso como esse, em que, por mais que a caverna já existisse, não se considerava que haveria aquela caverna no momento em que se perde o prazo, ainda que a gente não entenda que é caso fortuito de força maior, o fato é que está presente a mesma razão que justifica uma extensão de prazo quando verificado no caso fortuito de força maior. Então, no final, a solução foi boa. Mas, um dia a gente vai ter que discutir se é caso fortuito de força maior num caso concreto e ter que solucionar isso. Agora, deixa para uma próxima KVR. É, que até um... Exatamente, onde ele também até explorou e outro aspecto relevante que também, fora a questão da engenharia, de toda a obra ali, que ele explora bem no voto, inclusive, do ponto de vista do licenciamento ambiental, dificilmente isso passaria se mantivesse tomada de carga em cima da caverna. Por isso que eu fiz essa observação que, no meu modo de ver, é claro que, independente de caracterizar ou não, como caso fortuito de força maior, concordo com o relator que é uma razão suficiente, como disse o doutor Julião, para concordar com essa ampliação de prazo. Eu entendo que sim, porque, de fato, tendo se descoberto só agora, mas realmente o projeto merece ser ajustado, porque seria um risco, digamos assim, desejável permanecer com o projeto anterior. Ok. Tem votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de que o conhecido da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela empresa hidrelétrica Médio Norte em face do espaço de 3.728 de setembro de 2001, expedido pela SGH para deferir a prorrogação de prazo para apresentação do projeto base da PSH Salto do Sapo Parecis, localizado no Rio do Sapo Subacir 66 no estado do Mato Grosso para o dia 18 de fevereiro de 2012, restabelecer o registro para elaboração do projeto base da PSH Salto do Sapo Parecis para condição de ativo devendo a recorrente como condição de eficácia reapresentar ou renovar a garantia de registro até 15 dias contados da publicação dessa decisão. Doutor Nelson, só vou precisar nos autos, tem uma informação aqui que a data correta é 9 de março, algumas semanas então vou usar a informação que está no salto e ajustar a decisão. Ok, acho que não tem, todos os diretores têm concordância.